Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para você todo dia útil vídeos sobre caminhões, ônibus, sobre a vida em movimento. E hoje a gente vai falar do segmento fora de estrada, porque a Scania está trazendo para a linha XT Off-Road a plataforma Super, com aquele motor novo, Euro 6, e também com o novo trem de força. E você, claro, que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho, e também já começa o vídeo se inscrevendo aqui no nosso canal, se não for inscrito ainda, e ativando o sininho para receber todas as notificações. Bora lá! A chegada do Super à linha XT traz algumas novidades importantes. Além do motor, preparado para altos torques a baixo giro, o trem de força ganhou uma nova caixa de transmissão, que, aliada ao eixo traseiro superdimensionado com redução nos cubos, pode chegar a uma capacidade máxima de tração de até 210 toneladas. A nova caixa Scania Opticruise automatizada G33 tem uma nova versão, batizada de Heavy Planetary, que conta com engrenagens planetárias 12mm mais espessas para aguentar o tranco, e um escalonamento de marchas de 14 velocidades com uma Crawler e uma Overdrive. A marcha Crawler, dessa transmissão, tem uma relação de 20,81 para 1, com altíssima redução, e a Overdrive, roda livre, com relação de 0,78 para 1. Essa nova caixa de transmissão é assíncrona automatizada e faz as trocas eletronicamente em um intervalo de 150 milissegundos. Outra vantagem da caixa nova é a redução em 50% dos intervalos de manutenção. Isso significa que o caminhão não para mais depois de 500 horas de trabalho, e sim em um intervalo de 750 horas. Parte desse resultado se dá pelo fato de a caixa ter uma lubrificação por spray, o que diminui a quantidade de óleo na caixa e aumenta a superfície lubrificada. E a transmissão do Super XT também tem a característica de ser 80 kg mais leve, pois tem a carcaça feita de alumínio. Para dar conta do trabalho em condições extremas, os caminhões Scania XT Super são todos equipados de fábrica com freio CR-B de compressão, característica da gama Super, mais o assistente de frenagem da caixa retarda. Isso dá aos caminhões uma potência de frenagem combinada total de 1.153 cv ao alcance da mão do motorista. O segmento de cana, madeira e mineração são segmentos onde os veículos rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana sem parar. Então a disponibilidade é crucial, é importantíssimo para os nossos amigos, para os nossos clientes e parceiros. Então a gente tem certeza, convicção de que com isso a Scania vai aumentar a participação dela nesse segmento. A gente vai fechar 2023 com quase 35% de market share no segmento geral off-road e a gente espera incrementar isso para 2024 com isso daqui. Como eu falei, recebemos aqui um grupo seleto de clientes essa semana e a gente já está com mais de mil unidades do XT Super vendidos para o segmento de cana, madeira, mineração e construção para 2024. A gente acha que agora a gente tem um portfólio bem completo, bem robusto para atender às exigentes demandas desse setor. Vamos falar um pouco então dos benefícios desse trem de força Super na mineração. A gente conta com o motor Super 560 com maior torque da categoria de 2.800 Nm. Depois a gente tem a caixa de câmbio G33. Essa caixa de câmbio agora vem com uma novidade, que é a caixa de câmbio desenvolvida para o segmento de mineração. É a caixa de câmbio G33CH. O CH vem de uma engrenagem mais forte, uma engrenagem mais robusta e mais larga para aguentar aqui todos os esforços que você tem na mineração. São esforços extremamente altos na ordem de até 210 toneladas, que é o que o nosso eixo traseiro aguenta suportar. E quais são os benefícios, Léo? Então, você, a pedido dos nossos clientes, a gente precisa atender toda a questão de segurança dos nossos produtos e também a questão de redução de tonelada transportada. Então, essa é a missão do nosso veículo Super na mineração. É proporcionar maior segurança com os airbags frontais e o exclusivo airbag lateral da Scania, standard nesses veículos Super. Também contamos com o freio. O freio agora passa a ser o freio eletrônico. E falando de redução do custo da tonelada transportada, a gente tem um veículo que vai gerar maior produtividade e maior disponibilidade também. A produtividade na mineração, você tem duas condições. Ou você está subindo morro ou você está descendo morro. E o que esse conjunto do Super traz de benefício? Quando você está subindo, você conta com o torque do motor de 2.800 Nm. E a caixa de câmbio, que é uma caixa de câmbio mais reduzida nas primeiras marchas. A primeira marcha, para você ter uma ideia, é uma relação de 20 para 1. Isso proporciona um torque de subida muito alto. E no momento que você vai descer, você conta com a tecnologia do CRB do motor em conjunto com o freio retarder. Que é o freio retarder novo de 4.700 Nm de torque. Mas quando a gente fala em potência dos dois, a gente tem uma potência em conjunto de 1.153 cv de potência de frenagem. Então, dessa forma, você aumenta a velocidade média. Aumentando a velocidade média na mineração, você diminui o tempo de ciclo, fazendo maior quantidade de minério por hora. É isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho. E para você seguir os nossos conteúdos nas redes sociais, é só entrar aqui pelo arroba Transporta Brasil. E para você ler o nosso conteúdo todo dia, é só acessar o nosso site, o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!